A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou uma lista com 39 recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinaram o bloqueio de contas e perfis em redes sociais. Em sessão virtual e por unanimidade, foi confirmado o voto de Moraes pela manutenção da ordem de bloqueio das contas. Os recursos foram apresentados em nome do X e também do Twitter Brasil, Discord, Humble e Locals. Em todos os casos, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que as plataformas e redes sociais não poderiam recorrer em nome de uma terceira pessoa dona do perfil. Ainda, segundo o ministro, a utilização dos perfis em redes sociais para a disseminação de notícias falsas de forma a desvirtuar criminosamente o exercício da liberdade de expressão autoriza a tomada de medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas, com base na legislação vigente.